Alô, eu sou Valença! Aqui os Londertinos. Paulo Stannos aqui, marcando presença hoje. Tocando aqui acústico. E essa música vai para o senhor. Que o senhor é o dono dessa música e não fazer agora, ao vivo. Aqui ninguém sai não, aqui tudo improvisado. Vai! Aqui! O que é o que é? Tchau. 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 Meu amigo aqui. Belo Bass. Meu amigo Janilson. É a sanfona. É nós!